Não vou mudar em vão Pra que mentir Se os dias vêm vão Não me vejo aqui Meus olhos grandes de medo Repelam a solução Meu coração tem segredos Que movem a solidão A solidão Tá difícil de te esquecer Lorena Me tentei com o seu jeito de olhar Pra lá que o seu tempo só quer lembrar Na breve serem quem tirava a sua saia E você beijar a minha boca Quando o sol se for Meu amor Onde você for Quando o sol se for A luz Indicará você pra mim Seus olhos certos Mas não sei o que dizer Tá tudo certo Mas não sei o que dizer Eu não vou Mas o tempo vem aqui Você me faz Você me faz tão bem Você me faz Você me faz tão bem Eu quero ouvir vocês aí Eu quero ouvir vocês aí E não tenha medo E não tenha medo E não tenha medo Desse amor E não faz sentido E não faz sentido Não mudar Esse amor Você me faz Você me faz tão bem Você me faz Você me faz tão bem Você me faz Você me faz